Há quanto tempo, não temos tempo Tempo pra começar Lembrar daquele tempo Tudo era bom Éramos dois na rua No mundo da lua Sem medo algum Era apontar estrelas Até o amanhecer Eu não sabia Quanto valia O tempo que passou Puxa, que saudade que dá E você, onde está? É, fica resolvido Está decidido Que assim não dá Vai ser como era antes Quem viver verá Quem viver verá E você, onde está? E você, onde está? E você, onde está? E você, onde está? É, fica resolvido Está decidido Que assim não dá Vai ser como era antes Quem viver verá 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 Legenda Adriana Zanotto